também é legal ela é fã da Joelma tá eu amo eu já me fantasia de Chimbinha eu sou muito fã dela é uma mulher que eu admiro pra caramba acho que há 15 anos já que sou fã dela eu não tenho vergonha de falar nada eu falo tudo tá um dia a gente trabalhou só pra pagar conta tipo a gente fez as brancas porque sabe todo mundo passa sufoco né então assim esse dia a gente trampou pra pagar conta né eu principalmente não gosto de ficar mano eu gosto de dar com as coisas um dia sabe pra ninguém falar da gente e aí tipo mano a gente a gente chegou na casa a gente queria muito e no show da Joelma tipo fazia muito ele ia pro aeroporto ver a Joelma você vê o retardo mental da pessoa e pra Joelma ver Joelma no aeroporto ai não consegui aí a gente foi pro a gente deitou no quarto e dormiu aí do nada eu sou tão espontânea tão louca da cabeça perturbada que eu levantei do nada falei bicha bati na porta do quarto dela falei vamos bicha vamos a gente só se vive uma vez vamos pro show da Joelma nossa eu curti tanto esse show da Joelma é uma mulher única nossa sim foi muito legal mas eu vou te falar agora é Calypso é Calypso voltou Calypso voltou Calypso não era Calypso não era assim ela e o Chibinha entraram em processo porém ela ganhou o processo hoje ela é a dona da Calypso ela é muito amiga da Joelma nossa o Chibinha ele estava em processo né porque ele traiu ela ela tem uma tatuagem com o nome da Joelma mostra mostra não amiga tá aqui eu pensei que só a Joelma tinha coragem de pegar o Chibinha não acredita mas a Joelma é babado então aí eu fui no show fui no show não eu pensei que eu tava num show de carnaval né tipo ah mas parece um pouco né não tipo tipo a energia né a energia tipo mano muito bom tipo muito bom mas esse show eu fiquei um pouco assustado assim porque o povo tava roubando né o lugar gente vamos colocar lugares né se você fizesse assim tan 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 o celular já ia vai variar deixa eu colocar a gatinha aqui e essa daqui perturbada gente você precisava ver ah filha aquela mulher pra mim é tudo vocês ficaram perto do palco ela ficou eu não fico muito perto no palco porque ela se destacou pelo look né que era o espanco da moda na verdade assim eu não consigo ficar mais antigamente eu era aquele fã de dormir porta de aeroporto de tudo tá aí você já foi de shows assim? vários já fui pra gravação de DVD programa de televisão já falou qual? já hoje ela conhece meu nome por ser diferente hoje a Joelma tipo assim não somos amigos ai quem dera né ser amigo dessa mulher nossa eu amo essa mulher de verdade eu ia colocar as botas tudo dela pra limpar a roupa ia fazer até o mesmo mas tipo assim já fiz muito isso hoje por falta de tempo eu não consigo mais eu fui no show dela porém assisti o show dela imagina a Joelma acordando de manhã pra tomar café de manhã aqueles vestidos de noiva que ela usa Guilherme assim é um é a Joelma eu vou enfiar a mão na sua cara mas imagina a Joelma acordando de manhã logo uma bota não as botas ela usa as botas assim mesmo no dia a dia ela é o dia a dia dela é costume ai ai ela usa chinelinho tipo assim mas não as obras dela a Joelma ela é uma artista completa porque ela dança canta figurino nenhuma artista igual a ela bate cabelo bate cabelo amor quem que é Joelma perto de Anitta filha faz amor vamos lá sim querendo não quem é Joelma perto de Anitta a Anitta querendo não admira muito a Joelma por causa disso eu acho eu acho ela então veio antes então porém assim se for pra falar de história a Joelma tem uma história bem então fica quietinha tá amor A Anitta, ela é um ícone internacional, entendeu? A Joelma é um ícone nacional, internacional, e ela tem todos os troféus. Então, assim, se for pra comparar, a própria Anitta... Então, fica quietinha. A Anitta, eu admiro pra caralho. Foi o maior hit do Calypso mesmo? Foi... Cavalo branco, né? É, Cavalo Manco. Cavalo Manco, não é branco. Chega pra cá, meu bem. Eu não tinha que ir pra cá, vai voar. Parou, 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 parou. Então, assim, não vem falar de Joelma, não, porque, assim, eu falo pra você, Joelma tem nome, sim, ela é respeitada, sim. Não, o show dela é babado, realmente, mas... A própria Anitta, que é um ícone internacional, um ícone mundial, elogia a Joelma. Com certeza. No palco não tem problema, não. A Joelma e a Ivete são as melhores. A Joelma e a Ivete, convenhamos. No palco não tem como. São únicas, né? Eu vou levantar poeira, meu amor. Então, tipo assim, a sintonia, a energia... É porque, assim, a gente fala hoje em dia muito modinha. A Anitta começou agora. Eu sou fã da Anitta em relação ao trabalho dela. Eu sou fã da Joelma em geral. Então, vamos falar de trabalho, assim, a Anitta, ela é puta de uma popstar hoje em dia. Entendeu? Hoje ela entrega, hoje ela leva nosso nome do Brasil pro mundo inteiro. Então, eu bato palma pra ela, que ela realmente é isso. Porém, mas se for comparar a Joelma com a Anitta, eu prefiro a Joelma, porque eu sou fã de Joelma. Jamais vou desfazer de Joelma por causa de Anitta. Não, porque isso é modinha. Eu não vivo de modinha. Eu vivo o que eu sinto, o que eu sinto pela Joelma é amor. Entendeu? Então é isso, Joelma mesmo. Caramba, o cara é jovem do meu cara. É, amor. Agora até eu desculpeada. A primeira loja que eu parava na Romão, eu vou comprar uma boca. Vamos falar do Chibinha. O Chibinha, ele sempre foi agressivo com a Joelma. Eu sempre acompanhei a Joelma em aeroporto. Amiga, pelo amor de Deus, eu não quero chamar de Joelma, né? Agora você começou. Ela que falou de Joelma, não foi, gente? Então, você começou, agora você fica quieta. Vamos falar do Chibinha. O Chibinha, ele agredia muito a Joelma. A corta calcinha dela. Ele era agressor. Ele era agressor. Muito. Até com os fãs. Eu nunca gostei do Chibinha. Corta, 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 corta. A joama dele tomava no coitou no aeroporto. Porém, quando a Joelma chegava, ela era, puta, eu tava cansada. A gente mesmo, de ser fã, a gente era obcecada, a gente viu o artista, a gente queria tirar a foto, a gente queria abraçar, a gente queria beijar, e mesmo assim, ele, por arrogante, sabe? Xingava e tudo. Falava, não, ela vai fazer foto agora, com uma fã.